Fala pessoal, o Jonathan aqui. Nessa aula eu vou te mostrar como você pode instalar o Python e o VS Code de forma bem rápida, fazendo todas as instalações que você precisa para ter o melhor ambiente possível. Então para começar, vamos aqui na minha tela. Quero que você abra aí o seu navegador preferido e entre no google.com. Aqui no Google você vai digitar Python para poder baixar o Python. Nós iremos entrar aqui no primeiro resultado, que é o python.org. Para fazer o download é bem simples, basta ir aqui em Downloads e apertar esse botãozinho do Python que tem a versão mais atual, que pode com certeza estar na versão mais atual quando você entrar aí pela primeira vez. No momento desse vídeo ele está na versão 3.11.1, mas você pode baixar na versão mais atual se você encontrar a versão mais atual aí. Ok, vamos clicar aqui em Download. Para fazer a instalação eu posso clicar aqui. Executável. E aqui eu quero que você preste bastante atenção em uma parte bem específica, que é essa parte aqui. Você precisa de marcar essas duas opções, principalmente essa aqui, Add Python to Path. Ok? Porque nós precisamos de fazer a instalação. Porque se você não marcar isso aqui, quando você tentar fazer comandos de Python no terminal, ele não irá funcionar. Então beleza, vamos marcar aqui essa opção. Deixar as duas marcadas. E depois clicar em Install Now ou Instalar Agora. Vamos clicar em Yes ou Sim. Perfeito, o Python já está instalado. Você pode confirmar, abrir no seu terminal aí. Deixa eu abrir o terminal aqui. Colocar aqui do lado para vocês verem. Você pode abrir o terminal e digitar Python. O Python 3, se você está no Mac ou Linux, dá um Enter. Se isso aqui aparecer é porque você conseguiu instalar corretamente. Aperta Ctrl Z no seu teclado, dá um Enter. Ele já sai do interpretador. Beleza, o Python está correto. Se você conseguiu o Python, digita aqui embaixo o Python funcionou nos comentários. Beleza, agora o próximo passo é colocar o VS Code. Então o VS Code, dá uma entrada no Google aí, pesquisa por VS Code e dá um Enter. Vamos aqui no code.visualstudio.com, primeiro site que você encontrar. E você pode clicar aqui para fazer o download de acordo com o seu sistema operacional. Eu estou no Windows, então eu vou só simplesmente clicar aqui nesse botãozinho azul. Vamos clicar para ele fazer o download. Aguardar o download iniciar. Ele já iniciou. Vamos apertar aqui para poder começar a instalação. A instalação do VS Code é bem simples. Basta aceitar aqui, depois clicar em Próximo, 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 Próximo e Instalar. Aqui você pode clicar aqui em Launch ou lançar ou abrir Visual Studio Code. Vamos clicar aqui em Finish para ele abrir. O que ele irá abrir é algo como isso aqui, talvez um pouco diferente. Mas é importante você entender a primeira coisa, que é o seguinte. Para trabalhar dentro do VS Code, você precisa primeiro criar uma pasta. Depois que você criar uma pasta, você consegue fazer algum tipo de programação. Então, antes de continuar aqui, vamos criar uma pasta. Vou clicar aqui em Botão Direito, Novo, Folder ou Pasta. Vamos chamar aqui Projeto 1. Beleza, agora que eu já tenho uma pasta, eu posso de fato começar a programar. Posso clicar aqui em File ou Arquivo, depois Open Folder ou Abrir Pasta. Ir no local onde eu criei essa pasta, selecionar aqui, Projeto 1, por exemplo, e depois selecionar pasta ou selecionar folder. Nas novas versões do VS Code, você vai ver essa mensagem aqui que diz o seguinte. Que diz o seguinte. Você confia nos arquivos dessa pasta? Se você confia, você clica em Yes. Se você não confia, você clica em Não. Nesse caso, como eu criei, eu sei que eu confio. Então, vamos clicar aqui em Sim. E você tem que fazer isso para todas as pastas novas que você baixar e tentar abrir no VS Code. Vamos clicar aqui em Yes. E agora, para você começar a criar qualquer tipo de coisa aqui, você precisa primeiro criar um arquivo. Para criar um arquivo, você pode clicar aqui nesse maisinho, tá? Clicar nesse maisinho aqui, mais. E para criar um arquivo Python, você dá o nome e depois ponta a extensão py, que é a extensão Python. Então, app.py seria um exemplo. Aqui dentro, você vai tentar escrever qualquer tipo de coisa de Python. E antes disso, ele já começa a me recomendar aqui fazer a instalação das extensões de Python. E assim que você receber essa notificação, já pode clicar aqui em Install ou instalar para fazer a instalação das dependências de Python. Ok, ele está instalando aqui agora. Ok, já funcionou. Se por algum motivo você não recebeu essa notificação, basta vir aqui nas extensões, que é esse bloco aqui, extensões, tá? Ele está Python. E você irá encontrar aqui... O primeiro resultado é esse aqui mesmo. E aqui você vai ter um botão de Install, você pode clicar nele, certo? Deixa eu fechar tudo aqui. Fechar isso aqui novamente. Clicar aqui para voltar para o navegador de arquivos. E aqui dentro, se você tentar rodar um código Python, como por exemplo, print... Olá, pessoal! Para rodar esse código, eu posso clicar nesse playzinho aqui. Quando eu clico no play, ele já roda aqui o código aqui embaixo. Então, bem fácil. Você pode fazer dessa forma. Ou você pode clicar aqui dentro do terminal, digitar Python ou Python 3, se você está no Mac ou Linux. Espaço e o nome do arquivo. Como por exemplo, app.py. E dá um Enter. E se você tem o mesmo resultado. Então, você pode tanto digitar aqui dentro, Python mais o nome do arquivo. Ou clicar no play, os dois te dão o mesmo resultado. Agora, a dica especial é se você quer formatar o seu código, você precisa de algo chamado de Linter. Por exemplo, se eu tentar escrever aqui um código idade igual a 18. Se eu quiser formatar isso aqui, eu posso apertar, selecionar o código, Ctrl-Shift-P e digitar aqui Format. Format Document. E ao clicar nele, ele vai dizer, você não tem a biblioteca de formatação AutoPep 8. A biblioteca AutoPep 8 é a biblioteca responsável por formatar o seu código. Então, você pode clicar aqui Yes para fazer a instalação dela. Vamos aguardar aqui. Ok, já fez a formatação. Então, agora se eu pegar esse código e dar um espaço aqui, eu vou selecionar ele e ele está formatado incorretamente. Eu aperto Ctrl-Shift-P, digito Format Document, dou um Enter e pronto, ele já corrigiu. Viu o que aconteceu? Ctrl-Z. Viu o que aconteceu? Ele formatou corretamente. Então, ele tirou aquele espaço extra que estava ali. Uma dica que vai te dar a fazer isso de forma mais rápida é juntar a função de salvar automaticamente com a função de formatar automaticamente. ou seja, você vai ter o código formatado sempre. Para fazer isso é bem simples. Você pode ir aqui em File ou Arquivo, depois descer até chegar em Preferences ou Preferências, ir em Settings e aqui você vai pesquisar por Auto, Espaço, Save e aqui você vai descer. O seu vai estar em Off. Você vai colocar em After Delay ou Depois de Delay e aqui você vai descer a tela e colocar o Delay de 1000 milissegundos. Se já não estiver assim, certo? Delay de 1000 milissegundos. Quer dizer que depois de um segundo ele vai salvar o seu código. E se você pesquisar aqui Format on Save ou em português formatar ao salvar, você vai encontrar aqui uma opção de marcar para que ele salve, para que ele formate o seu código sempre que ele for salvo. E aqui qual é o resultado disso? Se eu estou editando aqui, criei um espaço, apertei Ctrl-S, ele salva e formata. Então aqui, esse de formatar ele só funciona quando você aperta o Ctrl-S. Então fica a dica também para você. A dica final de configuração. Se você quer ter dicas de quando acontecer um erro no seu código, você precisa de algo chamado de linter. Para ter um linter no seu VS Code, você, por exemplo, vamos tentar pegar aqui um novo exemplo. Eu tenho aqui o nome Jonathan, porém eu vou tentar imprimir na tela idade, uma variável que não existe ainda. Então isso aqui é um erro. Para ver esse erro aqui, você precisa de algo chamado de linter. Eu posso selecionar esse código, apertar Ctrl-Shift-P e digitar aqui Run Linting, ou Rodar Linting. Se eu fizer isso, ele vai dizer o seguinte. Ao fazer isso aqui, se eu passar o mouse por cima, eu posso ver qual erro está acontecendo. E isso normalmente é feito pelo linter, ou seja, um avaliador de código chamado PyLens que vem instalado automaticamente quando você faz a instalação do Python. Porém, você pode trocar esse verificador fazendo o seguinte. Você seleciona o seu código, você pode apertar Ctrl-Shift-P e digitar Select Linter, ou selecionar Linter, clicar aqui, e que você tenha as outras opções, certo? As opções mais utilizadas estão sendo mostradas aqui, porém o PyLint é uma das mais conhecidas hoje. Então se você quer, por exemplo, mudar do PyLens, que é automático, para o PyLint, que é o mais conhecido, você pode clicar aqui, ele irá fazer a instalação, te dá a opção de fazer a instalação, você pode clicar aqui em Install ou Instalar, e a instalação está sendo feita. E agora se eu selecionar esse código, apertar Ctrl-Shift-P, Run Linting, Run Linting para rodar a verificação de código, ele irá agora verificar com o PyLint, ok? Te mostra aqui agora qual o erro, qual o erro, e aqui algumas dicas, certo? Então essa é a diferença quando você usa um linter diferente, porque cada linter ele performa de uma forma diferente, e ele também se porta de uma forma diferente, então depende de qual você se adapta melhor, e qual é mais utilizado dentro da empresa, no local onde você trabalha também. Agora a dica final estética, para você que quer ter um código mais legível, eu recomendo que você faça a instalação de um tema chamado de Drácula, você pode clicar aqui, apagar o que está escrito ali, digitar Drácula, dar um Enter, e aqui dentro você pode clicar em Install, depois selecionar aqui em cima a opção de Drácula, e agora olha que legal, se você tem um código aqui, pode parecer que não vai mudar muita coisa se você pega o código na cor padrão, por exemplo, se eu apertar Ctrl-Shift-P, apertar Color, colocar aqui em Color Theme, se eu colocar o Dark normal, talvez você não veja muita diferença, certo? do Dark para o Drácula, porém se eu pego um código mais completo, que é o que você vai eventualmente estar fazendo, um código que por exemplo tem uma classe, então a diferença disso fica bem clara quando você pega o tema normal, e que você verifica que os argumentos da minha classe tem as mesmas cores, os parâmetros aqui do Self tem as mesmas cores, porém se eu mudo isso aqui para o Drácula, eles tem cores diferentes, então aqui eu tenho todos iguais, aqui eu tenho cores diferentes, então fica mais fácil, mais legível para você que está começando a criar o seu código de forma correta, certo? Pessoal, então essas foram as dicas de como configurar o Python e o VS Code de forma rápida aí no seu computador, inclusive se você quer continuar fazendo mais projetos sobre Python, tem aqui o playlist para você, e se você quer começar, tem a lógica de programação para você começar de zero na programação. Vejo vocês lá!